Ae, mulher! E ae, DJ Blakes! Lança as pura porra, só manda ela o original! Oi, 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 oi! Solta o bocanalhado, tá? Chama essa mina de filha da puta Pra tu ver se ela não dá o tesão Pó toque, pó toque, pó toque no bussetão Pó toque, pó toque, pó toque no bussetão Pó toque, pó toque, pó toque no bussetão Pó toque, pó toque, pó toque, pó toque, pó toque, pó toque, pó Pó toque, pó toque, pó toque no bussetão Na frente do paredão, ela tá embrasada Bate palma com a bunda, joga pra cima Chacoalha, bate palma com a bunda Joga pra cima e chacoalha Vai movimentando, vem tremendo, só danada Esse é o DJ Blakes que vai te empurrar, safada Vai movimentando, vem tremendo, só danada É só mandelão que barulha na quebrada É só mandelão, o DJ Blakes solta as braba É só mandelão que barulha na quebrada Sua buceta é meu alvo, meu pau vai ser a flecha No meio do bailão eu vou fuder sua xereca Lá no meio do baile eu vou fuder sua xereca Então toma pau na tcheca, toma pau na tcheca Esse é meu mano, o DJ Blakes vai fuder sua perereca Então toma pau na tcheca, toma pau na tcheca O DJ Blakes vai fuder sua perereca E aí o DJ Blakes, lança as pura porra Só mandelão original Patoque 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 Toque, 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 toque no procedão Na frente do paredão, ela tá embrasada Bate palma com a bunda, joga pra cima e chacoalha Bate palma com a bunda, joga pra cima e chacoalha Vai movimentando, vem tremendo, só danada Esse é um DJ Breakz que vai te empurrar, safada Vai movimentando, vem tremendo, satanata É só mandelão, que barulha na quebrada É só mandelão, o DJ break só das braba É só mandelão, que barulha na quebrada Sua buceta é meu alvo, meu pau vai ser a flecha No meio do bailão eu vou fuder sua xereca Lá no meio do baile eu vou fuder sua xereca Então toma pau na tcheca, toma pau na tcheca Esse é meu mano, o DJ break vai fuder sua xereca Então toma pau na tcheca, toma pau na tcheca O DJ break vai fuder sua xereca